E aí, aqui o Yerak, mais uma vez conseguindo cartas de Gwent aqui. Tenho que admitir! Esse aqui é o tabernilho que você vai duelar, né? E aí o mapa é aqui na encruzilhada. Está lá a gente encruzilhada aqui, ó. Isso aqui, ó. Como referência, que é o primeiro local que você chega aqui, né? Em Velen. E como eu falei no último vídeo aí, esse trio de vídeos é em sequência, né? Porque o primeiro que eu enfrentei foi aquele lá que dropava a Yennefer, lembram? E depois foi o último que lembrava um herói em Nilfgaardiano. Eu não lembro o nome dele. Mas é isso que eu queria falar, porque eu não sei se tem que ter enfrentado a Yennefer primeiro, entendeu? No caso do Barão, por exemplo, tinha que enfrentar ele antes de enfrentar os outros, né? E nesse aqui, nessa sequência, o primeiro foi a Yennefer. O segundo foi esse aqui, ó, o Tibor. E o terceiro agora é o Menno Coehorn, que é foda pra caralho. Ele é melhor que a Yennefer, só que ele é exclusivo, né? A Yennefer pode jogar em qualquer baralho. Ele é só do Império no Nilfgaardiano, mas ele tem o mesmo efeito de recuperar uma carta do cemitério, né? Só que ele tem poder 10, que é bem acima da média, né? Da Yennefer é 7. Não que seja ruim também, ela é boa pra caralho. Mas ele também é bem apelão. Se vocês estranharam os termos que eu uso como deck e cemitério, é porque era Yu-Gi-Oh! O tempo todo, quando eu era criança, né? Mas, bem, eu já mostrei o local, a carta, então era só isso aqui nesse vídeo. Valeu, falou, até a próxima!